Parabéns a você nesta tarde, minha vida, com muitas felicidades, com muitas felicidades, parabéns a você nesta tarde. Rapaziada, hoje faz exatamente um ano que o Abel pediu o centroavante, até agora não recebeu. Então, como esse pedido tá fazendo aniversário, tem pra viver de estar aqui, homenageando essa data inusitada. Parabéns aí à diretoria que não conseguiu em um ano trazer um nove aí que presta, né? Um ano, bicho, um ano. É muito tempo, velho. Um ano que o cara tá pedindo e a gente não teve, né? Enfim, então parabéns à diretoria aí que conseguiu esse feito inédito. Bom, será que ano que vem a gente vai estar de volta cantando parabéns? Dois anos. Espero que não, né? Será? Vamos ver, né? Vamos ver. Tá aí uma festa que eu não quero ser convidado. Mas é isso, rapaziada. Seguimos de olho nas movimentações e nas notícias de que o Tati Castelhano já tá contratado. Um abraço. Valeu. Valeu.